Fala galera, salve salve, eu sou o Júlio Bairi trazendo pra vocês mais um vídeo pra vocês, só que agora é o teste do Valorant no Ryzen 7 3700X e na 3070, isso mesmo, eu sei que vocês estão doidos pra ver como é que roda e eu vou trazer pra vocês na qualidade baixa e na qualidade alta pra vocês verem a diferença. Se vocês quiserem que eu teste algum jogo é só você comentar aqui embaixo, deixa seu like, manda pro seu amigo que tá querendo comprar a 3070 pra que ele possa ver o desempenho dessa placa linda e maravilhosa, meu amigo, a placa é deste tamanho, Cristo Pai, então sim, bora pro vídeo e pro teste que a placa é maravilhosa, hein, fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.